Parece que as Bunnies começaram a estudar. Acredita, tua exibição parece nojenta. Frogs, calem a boca. Queremos ser diferente de vocês. Somos os melhores alunos e as melhores líderes de torcida Bunny. Espero conseguir um ar nesse teste. Então, pessoal, que bom que não fomos expulsos dessa escola. Significa que vamos continuar com as nossas ações, ô Fluffly. Tá ouvindo eu falar das nossas ações? Meninos, eu gostava de você e de você, mas especialmente você, Dima. É, Molly, sabemos que você não se importa com a gente e tem uma nova amiga. E aí? Jogadores de futebol, o que significa isso? Eu tenho uma amiga, mas ela não me compra rolo. E é por isso que você vai comprar um pra mim hoje. E vai. Depois que conversamos, sinto que Fluffly vai me abraçar e beijar. Eu mal posso esperar. Como é que eu posso ler? É impossível. Minha língua tá toda cansada. Marise, eu concordo totalmente contigo. Eu tô cansada de tanto teste. Meninas, não pensem nos testes. Olhem isso. Como escolher uma manicure que realmente combine comigo? Branco, rosa ou talvez um esmalte escuro? Ah, já sei, minhas queridas. Vocês podem me ajudar. Baixem meu novo jogo de Anna City e façam experimentos com minhas unhas no salão de beleza. Compartilhem suas escolhas e digam-nos qual é a sua cor favorita. O link pro jogo tá na descrição. Olha pra minha luva. Você pode usar ela como chapéu, olha. Nossa, que doce. Olha que novo. Eu peguei essa bola emprestada do Patrick. Olha, eu comprei esse bastão de um campeão, sabia? Patrick, eu não entendo. Tá precisando de cores brilhantes? Vem aqui, agora. Meninos, parecem que vocês querem problemas. Peguem eles, podem levar. Vão, vão, vão. A gente nunca ia querer eles. Guarda seu bastão no lugar dele. Nem pensem em tentar fugir da gente de novo. Eu só fui perguntar sobre um teste, minha coxinha. E aí, meninos? Ah, Diana, por que você se vestiu assim? Hoje é farinhado? A Diana tá me irritando. Diana, olha que vestido lindo. Compra pra você também. Sobrancelha, você ficou louco? Eu não vou comprar um igual dela. O dela é ruim. O meu vai ser azul. Oh, meu Deus. Nunca vi um vestido assim, nem em pesadelos. Meninas, vamos ignorar. Parece que ficamos impressionadas com o vestido dela. Diana, você tá perfeita. Quem é perfeita, Dima? Só quem é perfeita que sou eu. Todo mundo olha pra Diana, mas o Fluffly só olha pra mim. Não tô entendendo. Ela vai vir com uma roupa nova cada dia, é? Diana, a reação de todo mundo tá bem estranha. Ah, deixa pra lá. Vamos pro café. Frogs, parem de olhar. Alguém conhece essa marca desse vestido? Tenho certeza que é do AliExpress. Eu acho que não. Meninas, meninas, vocês conhecem essa marca? Não, temos que encontrá-lo. Meninas, vocês disseram Yuki. Essa é a maior discussão, mas o meu Fluffly só tem olhos pra mim. Coxa, Coxa, vamos pro café. A Diana foi pra lá. Por quê? Vamos no café. Você vai comprar o rolo. Dima, pensa bem. Se junta a minha gangue, por que você tá atrás dessas bannies rosas? Yana, você não pode me arrastar pra gangue massa, um jogador de futebol. É, é. Ele é jogador de futebol e vai comprar rolo pra mim. Yana, vamos pra casa, então? Casa? Não, é hora da vingança. O quê, Yana? Vingança de novo? De novo não. Mais uma vez. Me siga. Yana, por que você se vestiu? Hoje é um dia especial, é? Você vai pra algum encontro? Diz pra gente, amiga. Não, meninas. Não é um dia especial e nem encontro. Eu decidi que seria especial e não como os outros. Yana, você viu como todo mundo ficou olhando pra esse seu vestido? É? Eles ficaram com o queixo caindo. Meninas, eu vou me vestir todo dia pra que toda escola olhe pra mim, tá bom? Ice, me traz um cacauzinho? Eu vou fazer agora, Diana. Tima, meu rolo. Ice, traz um rolo. Dima, paga. Ai, a Diana é tão bonita. Quero ela de volta. Dima, você tem mau gosto. Você não vê a verdadeira beleza. Ice, traz um chazinho, por favor. Ô, Molly, por que você tá sozinha? Cadê sua amiga? Coxa, não se preocupa comigo. Ela tá trabalhando no cabelo rosa dela. Diana, você é tão bonita. Sua roupa tá perfeita em você. Obrigada, Ice. Você é o primeiro que fez um elogio hoje. Ice, você é muito generoso com os elogios. Sim, a Diana é bonita. Mas olha só como eu também fico gata nessa jaquenta. Acha, meu amor. Você é a melhor de todas. Ice, meu bolo de rolo. Calma, mole. Eu tô trazendo. Dima tá pagando, não é isso? Sim. Olá, turma. Hoje eu sou substituto. Nosso assunto é... Isso é sério? Ela comprou em outro planeta? Onde foi que ela encontrou? Onde ela encontrou esse vestido? Talvez ela tenha costurado? Eu sei de onde vem o vestido. De onde? Meninas, por que falam tão alto? Abram seus cadernos e escrevam agora. Blondie, me diz, por favor, vai. Eu não vou falar, Knoppa. Quero que pense a noite toda sobre esse vestido, tá bom? Frogs, vocês podem calar a boca. Eu tô farto. Eu quero estudar, gente. Peraí. Ismael, viu a roupa da Diana? É pra alguém. Eu acho que é. Parece um marshmallow rosa. Que? Sim, ela acha que é uma garota marshmallow. Professor Mike, diga as garotas pra calarem a boca. Tão falando de vestido, rapazes, líderes de torcidas. Eu não tô conseguindo estudar, professor. Peraí, né? Caramba. E a gente que tá atrapalhando, é X9? Max não é educado de durar as garotas, beleza? Ah, é tudo culpa do Max mesmo, né? Vocês entenderam meu plano sobre essa calcinha? Sim, entendemos. Diana, posso sair? E onde que você quer ir, hein, Fofinho? Pro banheiro, eu tô com vontade. Pro banheiro? Ok, mas seja rápido. Oi, Fofinho. Alguém te viu entrar aqui? Não, ninguém. Meninas, vamos consertar a maquiagem e vamos mostrar pros jogadores. Bem, eu já mostrei pro Ice. Eu tô tão cansada de vocês e os jogadores de basquete. Naja, como você pode? Estamos apaixonados. Meninas, falando sério, tô apaixonada por alguém também, sabe? Eu espero que não seja o Ice, viu, Estela? Meninas, se acalmem. Nós somos Bani, somos uma equipe. E a maior regra é... Não nos apaixonamos pelo namorado da nossa amiga, tá certo? Estela, tá claro pra você isso? Ah, tá claro. Naja, não é o Ice. Relaxa, tá bom? Estela, relaxa você, tá? Não estraga tudo. Eu mato pelo meu namorado, cê tá ligada? O que que você diz? Meninas, relaxem. Somos Bani, não podemos discutir. Sabe por quê? Porque quando discutimos, as frogs ficam felizes. Isso, isso. Nada de discutir, vamos? Atenção, viu, Estela? Eu tô de olho. Cara, me explica. Qual mesmo na sua classe? As garotas tão fazendo blá, blá, blá o tempo inteiro, é isso? É, e o professor Mike ainda disse que a culpa era minha, cara. Na minha classe é tudo amigável. As garotas são ótimas. Claro, cê tá na sala das Bani e a gente na sala das frogs. Bem, pessoal, vocês estão sem sorte. Galera, por que cês tão tirando as chaves, hein? Por que que eu não quero ninguém olhando pro meu armário, Smile? Eu também não confio em ninguém. Ah, galera, cês tão demais. Quem é que precisa dos seus armários, hein? Caramba, cadê esse Fluffly? Foi fazer xixi e desapareceu. Iona, vamos lá. Talvez ele tenha ido fazer o número dois. Sobrancelha, não me deixa com raiva. Voltei. O que é que eu tenho que fazer? E aí, Fluffly? Visitou todo o banheiro da escola? Ah, vamos lá. Para de discutir. Vai fazer o quê? Sobrancelha, diz pra ele, porque senão eu vou... Olha, fofinho, esse é o plano. Meninos, olá. Oi, meninas. Diana, que tipo de Ruff é essa, hein, Diana? Smile, você gostou? Eu também. Decidi ser especial na nossa escola. E aí, Smile, você gosta? Diana, eu gosto de você, mas essa roupa não, Diana. Por favor. Smile! Oh, Diana, você não acha que ele passou dos limites, não? Que namorado? Como que ele pôde falar isso? É verdade. Diana! O que é errado com a Diana? Olha o que ela vestiu. Eu não gosto disso, cara. O importante é que ela goste, Smile. Smile, eu acho que você que deu essa roupa pra Diana. Não, pessoal, não daria ela. Vamos continuar treinando, beleza? Diana, Diana, a gente quer te ajudar. Vem cá. Diana tá chateada. Quem será que ofendeu ela, hein? O amor dela é triste, mas o meu é o mais feliz. Coxa, eu acho que o Smile ofendeu a Diana. Eu vou seguir. Tima, Tima! Meninas, eu tenho que ir no banheiro. Blonde? As meninas já foram animar a Diana? Fica aqui, tá? Diana, não chora. Meninas, o que ele fez foi bem errado. Meninas, eu não consigo. Eu queria ser especial. Será melhor. E foi tudo por causa dele. Diana, era melhor não ter esse vestido? Ele não tá acostumado a te ver bonita assim. Obrigada, Nastia. Significa que quando eu não me visto, eu sou feia. Então ele é acostumado a me ver feia. Diana, vamos lá. Todo mundo na escola sabe que as bannies são bonitas. E você é a líder da nossa equipe, então... Diana, quer saber de uma coisa? Você tem que mostrar pra ele que ele que tava errado. Meninas, como que eu posso fazer isso? Como? Diana, quer saber? Eu sugiro escrever uma mensagem e dizer que ele é um idiota. O Smile é um idiota. Diz que ele não te valorizou. É, e coloca dentro do armário. Você pode até colocar fora do armário, que é pra todo mundo ver. Sabe, meninas, eu vou fazer. Vou mandar essa mensagem agora. Que ele é um idiota. Que eu tava me vestindo pra ele e ele não gostou. Eu vou escrever agora, tá certo? Smile, você é um babaca. Eu me vesti pra você, mas você não gostou. É isso. Diana, pra que passar perfume? Isso é pra fazer ele lembrar do meu cheiro. Vamos, meninos. Se apressem. Diana, onde é que eu coloco isso? Onde? No armário do Smile. Vai logo. Antes que alguém entre. Diana, não grita. Cadê o armário do Smile, hein? O dele é o que tem um arco-íris. Aqui. Esse aqui. Diana, e aí? Isso é tudo? Muito bem, galera. Agora tá feito. Vamos nessa. Smile, aqui está a minha resposta. Meninas, o que que é isso aqui? Diana, tem certeza que essa calcinha aí não é sua? Não, meninas. Não é minha. Será que as admiradoras dele estão dando calcinhas? Diana, essa calcinha combina com teu vestido. Meninas, não tem graça. É por isso que ele não gostou da minha roupa. Ele já tem uma, sim. Ah, Diana. Parece que o seu gosto é o mesmo dessa admiradora. Oi, meninas. A gente vai pra casa juntos? Sabe o que, Smile? Você não gostou da minha roupa, né? O meu gosto é ruim, mas o gosto da sua admiradora é melhor, né? Smile, tô indo embora. Smile, você é um idiota. Smile, a gente te falou pra você fechar o armário. Galera, sabe de uma coisa? Eu queria ser especial, me vestir e ninguém gostou da minha roupa. Até o Smile, o meu namorado. Dê seu like, se inscreva e ative o sininho. Espere por novos episódios. Tchau. Diana, Smile é um bobão. Ele não entende nada. Tem um péssimo gosto. A gente não esperava isso dele. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Galera, deixa eu jogar também, gente. Você não sabe jogar. Um, dois, três. Um, dois, três. Jimmy, aí, o que você acha? Confessa o meu amor. Coxa, não me importo com isso. Como assim, Dima? O que você quer dizer? Quando você corre atrás da Diana, eu sempre te apoio. Você não vai me apoiar, é isso? Ok, se você realmente te ama, você pode confessar. É isso, eu vou me confessar hoje, Dima. Galera, vamos lá. A aula começou. Olá, Professor Mike. Eu tô limpando o quadro negro. Muito bem, Laila. Pode sentar. Certo, Professor Mike. Tudo bem. Um, dois. Opa. Saiam do meu lugar. Então, tô de mau humor. Então, vocês fiquem quietos. Caso contrário, todo mundo toma zero. Cadê as líderes de torcida? Não sabemos. Professor Mike, os bons alunos estão aqui. Mas as líderes de torcida vai saber onde elas estão. Eu tô farto delas. Eu vou encontrá-las agora. Um, dois, três. O professor falou que era pra fazer silêncio. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, Zênia, diga. O que você ia sugerir? Diana, quando você ouvir, vai ficar chocada. Zênia, a Diana não vai concordar, tá bom? Medidas, calei a boca. Diana, quero verificar meu namorado, Timu. Você tem que me ajudar. Me ajuda, vai. Ah, Zênia, isso é algo bem novo. Como eu posso ajudar? O que você quer verificar? Diana, eu acho que ele não me ama. Zênia, por que você acha isso? Tá tudo bem entre vocês dois. Então, nem tanto. Diana, não tá tudo bem. Ele tá me evitando. Posso ver como ele olha pra você? Ai, Zênia, tudo bem ele olhar pra mim. Eu sou namorada do irmão dele, Smile. Você tá aumentando as coisas, para. Diana, eu dou tô. E aí, você vai me ajudar? Você é minha amiga? Zênia, Diana não vai te ajudar. A gente já te disse isso. Diana não vai pegar os namorados de outras garotas. Pera aí. Zênia, você queria que eu desse em cima do Timu? É sério isso? É sério, Diana. Se ele acreditar, a gente termina. E se não, eu continuo namorando com ele. Ah, aqui vocês. Líderes de torcida banhão. Ai, que ódio. E, Ana, o que você tá fazendo? O que tá rolando aqui? Ah, sabe, professor Mike, o diretor disse pra eu rasgar todos os anúncios antigos pra dar lugar pros novos, entendeu? Só isso. É sério, Ana? É sério mesmo. Aham, apagar os anúncios. Limpa a bagunça, então. A propósito, vocês viram as bans por aí? Professor Mike, se elas não estão na sala de aula, elas vão estar onde, né? Onde? No banheiro. Eu sei. No banheiro. Obrigado, Diana. Limpe isso aí, beleza? Limpem tudo, seus bobos. Nós? Eu que vou fazer isso? Eu sou uma garota. Olha só tudo isso. E Ana decepcionou a gente. Que droga, hein? Meninas, é tão legal que somos um time. Vamos lá verificar o Timur. É! Diana, você vai mostrar pra ele. Ah! Olá, professor Mike. Estamos indo pra sala agora. É, vamos rapidinho. Eu não entendo, Bunis. O que é que tem de errado com vocês? O sinal já tocou. Vocês são especiais, por acaso? É isso? Não. Não somos especiais. Somos como todo mundo. A bobona acreditava nela. Mas as danças são uma droga. Alguém me ajuda, por favor. Meninos, qual o problema? Ajudem a garota. Tá presa no quadro. Meninos, me ajudem, por favor. É tão difícil assim. Por que vocês estão rindo? Eu só fiz essa coreografia uma vez no dia. Ok, vagaluma. Fica de boa. Sua bunda tava pra fora, mas sua coreografia é legal. É, só não dança mais pra gente, tá bom? Vocês não sabem de nada. Eu danço muito bem, tá bom? Danças são legais, Molly. Mas você deveria dançar com um parceiro de dança, não com o quadro de escrever. E quem eu devo encontrar? Max, você vai ser meu parceiro. Escuta, vagaluma. E seu parceiro é um bolo de rolo. Não incomoda os jogadores. E você nem tem bons movimentos. Meninas, ela só tava querendo se mostrar. Esse é o motivo. Podem rir se quiserem, mas amanhã, depois do treino de coreografia, eu vou mostrar algo muito legal, tá certo? Marise, já tô cansada dessas garotas flexíveis. E o que a gente vai fazer? Vamos dançar o up, vamos? Eu dancei em casa, mas ninguém viu. Vamos dançar aqui, pra que eles vejam. Sim, e essa é? Observem! E aí, o que você acha? Julia, por que você caiu? Levanta a bunda, te move, vai! Meninas, esse é o up? Ah, vou mostrar pra vocês então. Professora, vem logo. A galera tá enlouquecendo total aqui na sala. E Ana, qual o seu plano? Pra que amá-la, hein? Tá fedendo a líder de torcida. O fofo, cheira, não fede. Sobrancelha, cala a boca. Eu quero me transformar aqui. Então, o que devo vestir? Isso ou isso? E Ana, vamos lá. Nós somos a gangue dos tigres. Ou você quer ser uma gatinha rosa? Quero ser a tigresa rosa. Ok, troca então. A gente vai ficar aqui vendo se ficou legal. Galera, eu vou me trocar. Vocês não vão se virar não, hein? Ah! Olha só, aqui estão as banners e estão atrasadas de novo pra aula. Professor Mike, a gente acabou de sair do banheiro. Aham. Professor Mike, por que temos que olhar pra elas? Estamos perdendo nosso tempo. Professor Mike, a Nasha pode pegar o lugar dela. A saia dela é muito curta. Tá todo mundo olhando pra ela, professor. Ah, e se minha saia tá normal, tá bom? Professor Mike, vamos ficar muito tempo aqui? Eu tô vendo que o Timu tá olhando pra mim hoje. Meninas, não se mexam e não fiquem se amostrando, Diana. Professor, somos líderes de torcida. Temos o direito de estar atrasadas. E toda escola já sabe, menos você. O quê? Estela e Zênia, me dê seus livros agora. Vamos pra diretoria. Costa, a sua chance. Professor Mike, eu posso dar meu livro em verde da Estela? Você pode escrever que eu tava atrasado. O quê? Costa tá apaixonado pela Estela. Mais um evento nessa escola? Meninas, ele tá apaixonado por mim. Estela? Que novidade é essa? Ei, livros, agora. Tudo bem, professor. Mike. Dá. Sabe, professor, você bem que podia perdoar a gente. Eu já te perdoei demais. Diana, Diana, você realmente notou que eu tava olhando pra você? É, sim, eu notei. Ai, ai, ó, já caiu, bobo. Concha, tá vendo aí? Você já deu o primeiro passo. No intervalo você vai até ela, dá um abraço e um beijo, é isso aí. Eu não vou beijar ela ainda, eu tenho um plano, Dima. Ah, Costa, você não entende. Se tiver com a Estela, eu vou estar com a Diana, a gente vai sair com as líderes de torcida de novo. Você vai ver, Dima e a Estela seremos um belo casal. Para de falar, o professor Mike tá estressado. Costa. Pessoal, por causa das bans, a nossa aula foi estragada. O sino, podem ir embora. Felizes? Diana, tá indo pra onde agora? Ai, pro café. Ai, eu também, vamos nessa. Me escuta, Diana. Você é a líder das líderes de torcida, então isso se refere a você. Não fique mais atrasada. Não quero que a reputação da nossa sala sofra só por sua causa. Vai lá, cuidado, viu? Vai limpar o quadro do professor. Puxa saco. Dioda, você viu isso? Ele já tá, Fih. Eu vi, Zinha, tô chocada. Não é melhor a gente parar com isso, hein? Não, a gente tem que pressionar até o fim. Ei, vamos treinar, Timur. Pra que que eu quero essa vela? Era melhor você ter me dado um bolo. Uau, velas! Meninas, hoje o café tá comemorando dois meses e é por isso que as velas são de graça. Ai, Zinha, a gente podia comemorar depois da escola. Oh, Mary! Mary, eu já tenho uma namorada, na verdade. Olha essa namorada. Meninas, digam que eu tô melhor. Está. Aham, tá. Joguin, escala em a boca. Masha, pode parar de usar saia curta? Ai, sim, minha saia tá boa, não é curta. Todas nós usamos. Eu não gosto disso. Você não é como todo mundo. Meninas, vão querer o quê, hein? Cacau! Meninas, já sei. Eu vou dar isso aqui para o Timur. Olhem só. Cacau, pede uma salada. Se ele aceitar ficar contigo, eu definitivamente vou deixá-lo. Quer saber, Zinha? Você tava certa. Os sentimentos dele por você desapareceram. Eu só acenei pra ele. Só isso. E ele começou a dar em cima de mim, olha só. Dada, eu te disse, Dofoi. Meninas, e sobre mim, hein? Vocês viram que o Kocha queria dar o livro dele pra assinatura de atraso? É, meninas. Kocha deu o primeiro passo. Ele tá solteiro há tanto tempo, não é mesmo? Fofinha, o que foi? Laila, não posso mais esperar. Vamos sair. Seja minha namorada. Uau, que surpresa. Eu tenho que pensar, sabe? Laila, por quê? A gente já se beijou. Ai, o que fofo eu aceito. Cadê o fofinho? Liana, ele não tá aqui. Ah, essa roupa parece família. Liana, você foi no nosso camarim, foi? A gangue má tá ficando rosinha. Não amolem, líderes de torcida. Nós somos a gangue rosa. Sobrancelha, amanhã você também vende rosa, tá ouvindo? Liana rosa? Sim, sombra. Vamos procurar o Fluffy. Ele também vai usar uma rosa. Meninas, me preocupa que eles vão para o nosso camarim. Vamos trancar aquele camarim, tá certo? É, pra que esse povo não invada lá. Não, Dima, eu não consigo. Não, Coxa, agora não tem mais como voltar atrás, vai. Estela, é pra você, é pra você. Então, eu gosto de você, vamos namorar. Você quer ser minha namorada? Coxa, olha pra Estela, olha. Meu Deus, o que é aquilo? Isso é sério? Coxa tá indo ficar com a Estela? Tô chocada. Coxa decidiu começar, hein? Estela, e aí? Estela, se levanta. O Coxa tá aqui por você. Sim, sim, claro. Se levantar. Coxa, o que você tá segurando mesmo? Oi, isso aqui, isso aqui. Dima, o que é isso aqui? Coxa, é um silho de pelúcia. Você quer dar de presente pra Estela. Coxa, isso é pra mim? É a coisa mais fofa que eu já vi. Legal, legal. Coxa, e agora, cara? Ah, e agora, Dima, você confessa seu amor pra ela e chama ela pra sair, Coxa. Meninas, olhem, o Coxa tá nervoso. As mãos dele estão tremendo. É, ele tá muito nervoso. Estela, eu não sei se você sabe, mas... Aceito. Uhul, novo casal! Aê! Uhul! Uhul! Alô, você tá pensando em quem? Na Zênia? Não, cara, tem nada a ver com a Zênia. Ei, você tem que estar mais concentrado no próximo treino, cara. Para de se distrair, caso contrário, você sai. Vai, pega a bola, vai. Você viu, meu irmão só tá pensando em namorar. É assim, cara, nessa idade ele se apaixonou por alguém, deve ser isso. A Zênia não importa, ele só precisa se concentrar. Como é que eu vou focar no treino, sabendo que tem uma Bunny apaixonada por mim? Ai. Eu acho que os jogadores de basquete saíram. Timur está sozinho lá. Beleza, então vai lá agora. Meninas, quem pobre rapaz, ele espera alguma coisa. Coxa, 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 eu tô saindo com Coxa. Meninas, eu tô indo agora. Dioda, dá o seu belhotá, vai lá. Vai nessa, Diana. Meninas, espero que o Timur não caia nessa. Cara, eu também espero. Eu tenho sete veitos por ele. Meninas, vocês viram? Vocês viram? Eu vou dormir com ele. Timur! Oi, posso entrar? Hã? Oi. Oi, Diana. Olha só, meu treino já terminou. Escuta, Timur. Notei que você tá olhando pra mim. Você gosta de mim? Aham, Diana, eu gosto de você. E a Zênia? É, Diana, assim, eu gostava da Zênia, mas você mostrou interesse, eu gosto de você agora. Entendi. Escuta, eu também gosto de você. Vamos namorar? Mas o Ismael não pode saber. Sério, Diana? Eu e você, namorar? Eu? Meu Deus, Diana. Uh. Sim, Diana, eu aceito. Ai, por que demora tanto? Ah, sei lá, talvez eles estejam se beijando. Obrigada, Dai, te ajudou, viu? Escuta, Zênia, foi você que pediu pra Diana. Max, tem certeza que meu telefone tá na academia? Claro, cara, perto da janela. Ah, caramba, minha cabeça, hein? Meninas, meu Deus, o Ismael foi lá. E se eles estiverem se beijando, vai ser horrível. Espero que Deus estejam. Meninas, acho que dá pra sentir meu amor e o do Costa por toda parte dessa escola. E então, somos um casal? Sim, Diana, nós somos. Não, não, Timur. Sem beijo ainda. Que maravilha. Minha namorada e o irmão e o irmão juntos. Tô chocado. É, Ismael, a gente tá apaixonados. Ai, caramba. O quê? Apaixonados? Vá sair com seus colegas. Fica pra trás, Diana. Eu vou quebrar ele. Calma, Ismael. Medidas, vocês viram? Ele tá abraçando ela. Ele deu iaba. Zenha, pensa em outras coisas agora. Você decepcionou a Diana. Ela que tá em problema agora. Tá tudo bem. Eles vão fazer as pazes. Diana, você não entende. Se afasta. E se ela não se afastar, irmão? Timur, espera. Ismael, eu decidi que eu quero ficar num relacionamento aberto. Quero sair com ele e com você. Eita. Então é uma relação aberta, não é isso que você quer? Então eu vou passar mais tarde na sua casa e vou te mostrar o que é relação aberta, Diana. Diana, que relação aberta? Que isso, Diana? O que você tá falando? Timur, escuta. Te explico mais tarde, tá bom? Galera, tô chocada. Não façam isso com seus amigos. Não verifiquem os namorados das outras garotas. Eu não sei nem o que fazer agora. Deixe o like, se inscreva e aperte o sininho. Vejo vocês. Tchau. O tema hoje é piercing. Algumas pessoas ficam perfurando a língua, a orelha e até fazem um segundo furo aqui. Professor Mike, eu tinha um piercing na minha língua, só que aí eu senti que tava com um mau hálito e eu não consegui entender porquê. Foi quando eu tirei o onel e eu tava com o trigo na língua. Arte, não é higiênico colocar piercing na língua. Quem aqui tem piercing também? Professor Mike, eu tenho piercing nos ouvidos. Nós também. Olha, Diana, nas orelhas é bem clássico pras meninas. Eu acho que perfurar as orelhas é ok. Eu também tenho piercing. E aí, alguém mais de vocês tem piercing? Jogadores? Professor Mike, a gente não tem piercing. Somos homens. É, a gente não vai colocar piercing, professor. Ok, homens. Patrick? Patrick? Ei, Patrick, acorda. Professor Mike? Cara, você veio pra minha aula pra dormir e você tem piercing? Eu tenho, professor. Aí, tá vendo? Patrick tem piercing no mamilo. É isso aí, galera. Não, gente. Eu não tenho piercing, não. Calma aí. Pera aí. Ô, Patrick, você tem um piercing? Meninas, vocês querem ver? Ok, meninas. Fiquem calmas. Patrick, senta aí. A gente continua a lição, beleza? Gente, gente. Vocês me entenderam errado. Eu não tenho piercing, gente. É, Patrick. Agora todo mundo sabe que tu tem piercing no mamilo. Patrick, você era meu amigo. Eu não sabia. Nastia, Nastia. Você sabe por que foi que o Ice faltou hoje? Não, Diana. Eu não sei. Ele não me falou nada. Sabe, ele me pediu pra trabalhar no café no lugar dele. É estranho. Por que ele não te pediu? Ai, Diana. Ele pediu, mas eu recusei. Andar por aí com uma bandeja não é minha pranha. Nastia, você ficou doida. Ele é seu namorado, não meu. Terminou de escrever, Cocha? Aham. Ok, vamos passar. Zênia, dá pra Diana o bilhete, Zênia. Artin, Artin. Passa pra Estela. Pra Estela, vai. Vai. Lóila. Lóila. Pra Estela, passa aí. Pra Estela. Galera, para de mandar bilhete ou então eu vou ler eles na frente de todo mundo aqui na frente, beleza? Professor Mike, é que tem duas bonitonas por quem os garotos se apaixonam. Diana e Estela foram eles que deram. Você tá com ciúmes? Isso é porque ninguém se apaixona por você? Você não sabe de nada. Minha vida privada é muito boa, tá bom? Escuta aqui, me larga, tá? Escuta, Gangma. A professora Fiona já tá vindo e vai expulsar vocês daqui. Saiam logo da nossa sala de aula. Escuta aqui, Frogs. Vê se fecham as suas bocas. Esse coaxá faz a gente rir. Eu tô cansada de vocês. Longy, precisa de ajuda? Gigi, o que você vai fazer? Meninos, expulsem eles. Vocês são garotos de verdade ou não? Nos ajudem a expulsá-los. O quê? Com a gangue do mal eu não vou lidar com eles de jeito nenhum. Eu não tenho medo do Sombra, nem da Yana. Eu tenho medo é do fofinho. É melhor ter medo, loirinho. Bom, turminha. E aí, quem tão esperando? Quem quer se meter em encrenca? É, quem é que quer os jogadores? Ninguém gosta de vocês. A professora vai expulsar vocês. Olá, galera. Hoje tô trabalhando no lugar do Ice. Me digam quais são seus pedidos. Uau, Ice deu avental para a Diana. Ei, eu tenho uma ideia. Por que a gente não faz um monte de pedido pra ela ficar bem ocupada o tempo todo, sabe? Blondie, eu gosto ainda mais de você agora. Diana, Diana. O Costa me deu um bilhete. Você vai ficar atordoada. Quer que eu leia pra você agora? É sério? Que legal. A propósito, o Dima também me deu um bilhete hoje. Estela, seu cabelo cheira perfume. Sua beleza é como o sol nessa escola. Eu te amo. Você é a garota mais bonita. Ele me ama. Estela, acho que Jimmy e Costa escreveram juntos. Eles copiaram a ideia um do outro. Diana, o quê? O que você tá dizendo? O quê, Estela? Diana, seu cabelo cheira perfume. Sua beleza é como o sol nessa escola. Eu te amo. Você é a garota mais bonita. O quê? Então eles copiaram e juntos? Sim, Estela. Juntos. Eu vou falar com o Costa. É, você deve fazer isso e diz pro Dima parar de me dar bilhetes. Garçonete, podemos mandar o nosso pedido? Os clientes não podem ficar esperando. Três mil que-shakes, por favorzinho. Aqui vamos nós. Todo mundo vai se exibir. Ok. Eu só tenho que trabalhar de uma vez pro Ice. E amanhã isso acaba. Ok, Diana. Boa sorte. Eu vou querer chá e doce, tá? Parem com isso, eu não vou pegar o pedido de vocês. Você tem que fazer isso. Eu tô tão feliz que a Diana é garçonete. Olá, perdedores. Diana, você é garçonete agora? Diana, por que você tá no café ao invés do Ice? Diana, o cacau vai ficar ainda mais gostoso. Patrick, não olha pra garçonete. Eu vou fazer chocolate quente pra você. Perdedores, o que querem? Vamos, não tenho tempo. Hambúrguer. Eu tô de dieta. Eu quero um suco de abacaxi. Meu amor, você não precisa de dieta. Você é uma gatinha. Obrigada, Patrick. Ok. Diana, Diana. Quanto tempo a gente vai esperar? É, dá atenção ao nosso pedido, Diana. Escuta, galera. Não posso correr. Eu sou uma única pessoa. E esse é meu primeiro dia no trabalho, tá bom? Diana, quando você vai trazer o chá verde com o chocolate? Meninas, posso pegar seus pedidos mais tarde? Preciso pegar os deles primeiro. Opa, Diana? Oi, Ismael. Oi, hoje tô no lugar do Ice. Ô, meu amor, você vai pegar meu pedido, então? Aham, claro. O que você quer? Um cachorro quente, como sempre. Ok. Ismael, senta aí. Legal, a Diana tá com os pedidos hoje. Ismael, tem gente que tá gostando bastante de ver a Diana com as bandejas, principalmente as frogs ali, olha. É, imagina a felicidade delas em dar ordem pra Diana, pra Capitã das Bannies. Meninas, aqui os milkshakes. Esperamos por muito tempo. Eu queria receber o livro de reclamação. E vê se vai rápido. Esse milkshake tá cheirando mal, eu quero o livro de reclamação. Escutem, Frox e Laila. Vocês podem parar de se exibir. Agradeçam por eu buscar os pedidos. E cadê o meu suco de abacaxi? Diana, esqueceu da gente. Tô esperando o nosso chá verde. E o chocolate? A gente quer comer algo doce. Meninas, um segundo, eu já vou trazer. Diana, você não se lembra? Meu cachorro-quente é sem mostarda. Sim, Ismael, eu lembro. Olha, meninas, eu olho pra Diana andando por aí com essa bandeja e sabe de uma coisa? Eu acho que combina com ela. E eu concordo. Blonde? É, combina. Realmente, combina bem. A propósito, pessoal, Diana fica linda com a vental em boné. Ela parece muito bem. Não, Ismael, ela fica melhor de líder de torcida. Escuta aqui, meu jovem, eu namorava uma líder de torcida e pra ser honesto era bem difícil. E se ela finge ser legal, é melhor sair com uma garçonete. Max, o que é que você quer dizer? Calma, Ismael, eu não tô falando da Diana, eu tô falando de garçonetes no geral, cara. No geral. Perdedores, aqui está o pedido de vocês. Meninas, por que a gente não faz a Diana ficar andando com a bandeja o tempo todo? Vai ser muito legal ver ela pegando os pedidos, não é mesmo? Laila, é mesmo legal. Mas como a gente vai fazer isso? A gente tem que arruinar a reputação dela pra ela ser expulsa da escola. Isso, Blonde. E ela vai ser garçonete ao invés de líder de torcida. Precisamos fazer algo? Eu já tenho a ideia. Diana, até as frogs terminaram o milkshake. Você não trouxe nosso chá verde. O que, perdedores? Aqui estão. Meninas, já vou buscar o de vocês, tá bom? E a gente? E também o de vocês, jogadores. Eu estou sozinha aqui. E aí, Laila, qual é o teu plano? O meu plano, ele é único. É um plano da Laila, sempre único. Meninos, vocês vão demorar muito? Vocês nunca mais vão juntos ao banheiro. Eu tive que esperar por muito tempo. Yona, para de gritar, relaxa. Andem na linha. Oh, vocês, hein? Dá licença, Gangue Mar. Vamos, galera. Puffick. Laila. Laila, vamos lá. Meninas, podem ir. Eu já vou. Puffick. Laila, a gente se vê logo, tá? Eu estarei te esperando. Eu estou indo, gente. Eu caí. Então, meninas, o plano é sério. Mas isso aqui vai deixar a Diana no lugar dela, tá bom? Vamos lá. É. Como assim? Como assim? Que lugar? Ô, Blonde, não entendi. Tá sentindo pela Diana de novo, é? Você tá? Não, eu não tô. Vamos fazer isso acontecer. Ok, meninas. Estão vendo essas fotos? Aham, sei. São fotos comuns. Elas são fotos comuns, mas se a gente cortar o rosto da Diana dessas fotos... Ah, mas pra quê? Pra quê? Meninas, parem com isso. Eu digo mais tarde. Vamos logo. Coxa, eu acho que elas não leram os bilhetes. É, a Estela não me disse nada ainda. Coxa, eu queria que você soubesse o quanto eu amo a Diana, cara. Dima, se você soubesse o quanto eu amo a Estela, tu ia ver que seu amor é desse tamanhinho aqui. Sim, meninos. Nós lemos os seus bilhetes. Diana, você gostou do bilhete e escrevi sobre os meus sentimentos pra você, Diana. Coxa, posso perguntar qual de vocês copiou o bilhete do outro, hein? O que você quer dizer? Copiado, eu escrevi meus pensamentos. Coxa, você escreveu seus pensamentos e eu escrevi o que eu vi. Meninos, meninos. Vocês acham que os seus bilhetes são legais, é? Ah, eu acho assim. Não. Dima, se lembra que eu tenho um namorado. Não quero seus bilhetes de amor. Coxa, da próxima vez que escrever um bilhete de amor pra mim, não copia do Dima. Inventa algo, você. Dima, o que foi que eu fiz de errado, hein? Coxa, você fez tudo errado. Você copiou meu bilhete e agora a Diana tá brava comigo. Se você tivesse feito algo melhor, a Estela ia me dar um beijinho. Bem, meninas. Vamos colocar o primeiro pôster aqui. Diana, todo mundo vai ver sua foto e vai ficar chocado. Meninas, acho que é uma coisa muito ruim isso com a Diana. Relaxa. Bem aqui. A gente tem que colar esse com a cara grande. Blondie, tá tendo aula. Esse com a cara bem grande, vai lá pro café. Ok, garotos, me escutem. Os telefones de todo mundo estão nos armários. E a gente vai fazer o que com os telefones, Yano? Pofo, escuta aí, Yano. A gente vai pegar todos os telefones e quando pedirem pra devolver, eles vão ter que comprar. Milkshake, Yano, e se eles não quiserem pagar? Vocês viram? Uau, Yano, o que é isso? Quem é? Gente, vocês são tão estúpidos. Essa é a Diana. E não foi a gente. Então a Diana tem muito rival por aí, viu? Ok, Blondie, vamos colocar esse pôster no melhor lugar. E depois desses pôsters, Diana vai ser expulsa da escola. A gente tem que fazer isso, ela vai ser expulsa. Blondie, isso é só uma expressão. Coloca logo. Desculpa, Diana. Estela, sabe o que eu acho? Jimmy e Kostya são amigos. Eles fazem isso. Caramba, Diana. Achei que eu ia ter um relacionamento com o Kostya. Por que ele fez isso? Sabe, Estela, se Kostya fosse um cara normal, ele escrevia um bilhete sincero. E não copiava tudo que o Jimmy escreveu. Como ele fez? Nossa, Diana, eu termino com o Kostya agora? Estela, você não precisa fazer isso agora. Eu tenho uma ideia. Você pode dar uma segunda chance. Deixe-o te pegar se ele quiser sair com você. Dê uma dica que você não é boba, sabe? E que é realmente muito estúpido copiar bilhetes de amor de outros amigos dele. Diana, obrigada pelo conselho. Diana, Diana, aqui está você. Estava procurando por você. Todo mundo está olhando suas fotos lá embaixo. Meninas, o quê? Que fotos? Meninas, sabem, o Kostya é um menino ruim. Me dê um bilhete de amor ruim. Copiou do Dima. Vocês acreditam? Estela, calma. Meninas, que fotos são essas? Ah, Diana, eu nunca vi essas fotos suas antes. E agora toda a escola está olhando para elas. Diana, você pode ver se você não acredita. Meninas, vocês me assustaram. Estela, vamos lá ver o que está acontecendo. Vamos. Diana, eu treino. O que está esperando? O que está rolando aqui, hein? Meu Deus, não olha não, gente. Não olha. Para. Para com isso. É engraçado, Professor Mike. Professor Mike, eu disse para eles pararem de olhar. Eles ficam olhando. Professor Mike. Professor Mike. Olha, professor. Tem um pôster com a foto da Diana aqui. Dá licença. Deixa eu ver também. Galera, eu disse para parar de procurar. Parem de olhar isso, gente. Isso é errado. Professor Mike, esses cartazes estão em toda a escola. Olha, Professor Mike, acho que a Diana se ama tanto que colocou esses cartazes em toda a parte da escola. Caramba, por que fizemos isso? Calada. Pessoal, pessoal, tem outra foto no café. No café? Vamos ver. Ninguém olha, ninguém olha. Caramba, a Diana nunca mais vai me perdoar. Ela não vai nem ficar sabendo. O quê? Quem fez isso? Diana, não foi você que fez isso? Claro que não. Não fui eu. Diana, a parte boa é que você está bem legal nessas fotos, né? Nastia, você ficou doida? Não está vendo que não sou eu na foto? Isso é Photoshop. Diana, isso deu é tudo. Diana, a gente não sabia que tu curtia esse tipo de foto. Diana, eu tentei impedir, mas eles olharam tudo, Diana. Diana, a sua reputação foi arruinada depois disso. Diana, eu sempre soube que você gostava de se exibir. Professor Mike. Diana, eu não sei o que dizer. Diana, olha, tem mais uma foto sua. Escuta, eu entendo que vocês acham que sou eu, mas vocês não veem, não sou eu. Isso é Photoshop. Ah, sim. Pessoal, quem está vendo Photoshop? Diana, é você. Eu sinto muito que as pessoas tenham visto suas fotos. Diana, você tem mais fotos? Diana, você sabe que eu acho você uma boa menina. Mas dessa vez você foi longe demais. Você vai trabalhar no café por um mês. Professor Mike, não, você entendeu errado. Eu estava trabalhando no lugar do Ice. O que você quer dizer com esse mês? Ai, que legal. A Diana agora é garçonete. Vai receber pedido o mês inteiro, Diana. Todo dia. Que palhaçada é essa aqui? Quem foi que fez isso aqui, hein? Oh, olha o jogador de basquete. Veio ver a foto também. Vamos ver a reação dele, vamos. Smile, você encontrou outras fotos? Sim, isso é terrível. Quem fez isso, Diana? Smile, não sei, olha. Diana, esconda as fotos. Eu não deveria ver. A propósito, você vai trabalhar no café por um mês. Smile, eles pensam que sou eu nessas fotos. Ok, vocês estão realmente achando que é a Diana, não é isso? Ah, ok, é a Diana. Professor Mike, vem cá, vem ver, vem ver. Professor Mike, vem cá, dá uma olhadinha, vem cá. Smile, por quê? Eu vou, mas pra quê? Agora deu problema. Blondie, cala a boca. O quê, Smile? Olha só, Professor Mike, se você repara aqui, tem o rosto da Diana, certo? Mas olha, eu vou te mostrar. Tem um outro rosto embaixo da foto, professor. O quê? Professor Mike, não é a minha cara. E você, tá vendo essa foto aqui? Não são os olhos da Diana. Caramba, eu tô tão feliz que ninguém viu a Diana. Ok, todo mundo quieto. Quem foi que fez isso com a Diana, hein? Quem foi que fez isso? A propósito, gente, aqui tá outra foto. Você pode ver que a cabeça, ela foi colada por cima da foto. Eu tenho você no banheiro, Professor Mike. Ai, minha cabeça tá doindo. Eu acho que eu vou desmaiar. Professor Mike, você acredita que não sou eu? Diana, eu acredito. E quem fez isso vai ter que trabalhar no café por um mês, beleza? Isso é muito errado, pessoal. E o Professor Mike tem que punir quem fez isso. É, Professor Mike, lida com isso. Meninas vão trabalhar no café por um mês, viu? Galera, tô chocada. Alguém quis me incriminar hoje. Eu me pergunto quem foi que fez isso. O que você acha? Me diz aqui nos comentários. Curta, se inscreva e ative o sininho. Vamos conseguir 10 milhões até o ano que vem. Amo vocês. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vocês viram? Como que ela fez isso? Ela conseguiu. Elas fizeram de novo. Agora são assim. E eu sou assim. Sabe, meninas, é por causa de garotas como Diana que nossos garotos não olham pra onde eles deveriam olhar. Legal. Eu também quero ficar assim. Não, Zinha. Olha só, Estela. Ela gruda no coxa como um chiclete. Ela nunca deixa ir. É, irei andar mais com a gente. Meu querido. Meu bebezinho. Estela, ainda não me chame de bebê. Coxa. Shhh. Eu te chamo do que eu quiser. Olá, minhas queridas. Se ainda não começaram a jogar meu jogo de Anna City, então aconselho que comecem agora mesmo e mergulhem no verdadeiro mundo da beleza e do romance. No jogo, vocês podem controlar a mim e meus amigos da série, bem como visitar salões de beleza. Espero vocês. Não esqueçam de escrever nos comentários o que mais gostaram, ok? Link na descrição. Ei, galera, escuta. Para de se abraçar na minha frente. Eu não gosto de ver você se abraçando. Coxa, eu pedi pra você não se abraçar com ela na minha frente, cara. Coxa, a sua bola é tão legal. Você é tão legal. Dima, não é minha culpa que você é solteiro. Vocês estão achando que eu estou com ciúme, né? Não, eu não estou com ciúme. Eu só não gosto de gente se abraçando na minha frente. Eles estão se abraçando também. Patrick, você conhece a música que diz Eu já tenho 18 anos, pode me beijar em todo lugar. Gigi, você não tem 18 anos. Ah, tudo bem, Patrick. Logo eu terei. Gigi, Dima está olhando pra gente. Ele fica olhando pra gente, esse cara. Ele só está com ciúmes. Olá, todos. Olá, meninos. Já disseram que vocês ficam bem com esses capacetes? Não, não disseram, não. É, nós somos muito legais. Meninos, a gente pode falar isso pra vocês todo dia. Por que não vamos no cinema esse fim de semana? Podemos ir ao cinema. Vai tomar um pouco de sorvete. E aí, pessoal, vocês realmente acham que a gente é legal, é? Aham, com certeza. Karina, o de capacete azul vai ser o meu. E o de capacete vermelho é meu. Ele é um docinho. Até as coloridas estão dando em cima de alguém. Isso é uma loucura. Todo mundo aqui só pensa em beijar. Estela, por que não vem aqui? A gente tem um treino agora. Estela, larga o coste. Vai agora. Ok, bebê. Tenha um exercício agora. Não me chama de bebê. Ok, querido. Tchau. Olá, meninas. Oi, Diana. Diana, diz aí. Por que você tá atrasada? A gente tem um treino. Tava esperando por você. Nastia, essas coisas acontecem. Diana, olha pra Estela. Ela tá louca com essa cabeça da lua. Ai, meninas. Pra falar a verdade, eu não tenho tempo pra Estela. Ai, sim. Eu também não posso treinar hoje. Vão sozinhas. Eu vou ficar no camarim. Meninas. Hum, quem que foi isso, hein? O que tá errado com a diada? Estela, temos um treino. Vamos? Sim, claro, meninas. Costa, tô me sentindo um idiota por causa de você. Você não gosta, Dima? Eu lidei com isso quando você tava apaixonada. Eu ainda tô apaixonado, Costa. Você viu como ela tava bonita quando chegou? Mesmo que ela estivesse triste, eu acho que é porque a gente terminou. Olha, Dima, minha relação com a Estela é perfeita. Eu recomendo que você encontre uma namorada também, pra você ter um relacionamento como o meio da Estela, Dima. Eu não preciso de uma garota como a Estela. Eu não quero ser um bebê. Meninos, vocês vão pagar um café pra gente? Não, você tinha que pagar pra você mesma. É, somos caras legais. A gente não vai pagar lanche. O quê? Então tomem aqui os seus bastões. Ah, Tia, a gente acabou de encontrar essas garotas legais e já perdemos. Eu não vou ficar pagando lanche pra essas garotas legais. A mamãe, ela me dá muito pouco dinheiro. Então a gente continua procurando e encontra garotas que não querem que a gente pague os lanches. Ok, vamos nessa. Ok, Lala, já pensou? Você tá pronta pra fazer o pedido? Ah, sim, Ice. Tô pronta. Eu vou querer massa carbonara com trufas. Lala, você tá louca? Que carbonara? Que trufas? É o café da escola, gente. Tem hambúrguer, hot dog, café, cappuccino. É sério, Ice. Um café tão chique numa escola chique não tem carbonara com trufa? Eu vou escrever um artigo sobre isso. Eu não como hot dog, hambúrguer ou pizza. Lala, por favor, não escreve isso. Você tem um óleo de trufa. Vai ter gosto de trufa, então. Muito bem, Ice. Anda logo. Então não escrevo nada. Vai logo. Ok, eu vou fazer isso agora. Ela lê revista demais. Que é trufa. Professor Mike, por favor, deixa. Você não pode fazer isso. Você não pode agir assim na escola. Tenha em mente que você tá na escola, Ian. Isso aqui é uma escola. E você é um professor, um professor. E tem que me ensinar a ser uma boa aluna, tá certo? Eu nunca vi uma aluna como você. Caramba, Laila, eu tava procurando você. Ai, meu Deus. Não posso nem comer. Professor Mike, tô ouvindo. Laila, você vai cuidar de todos os adolescentes problemáticos. Aqui está a primeira, Ian. É pra você. Professor Mike, isso é sério? O que eu vou fazer com ela? Bem, primeiro você vai levar ela pro escritório do diretor. Não aguento mais. Não, professor Mike, não quero ver o diretor. Não, por favor. Me larga, Ian. Me larga. Meu Deus, outro problema pra mim. Tudo bem, professor Mike. Eu vou lidar com ela. Yana, para de gritar. Você tá no café, não na floresta. Laila, obrigado. Yana, você tem que fazer o que Laila diz, vai. Yana, você vai querer carbonara com frutas também? O que tá rolando, gente? Eu quero uma água fria. Yana, qual o seu problema? Você tá agindo feito uma histérica. O que você fez? Eu coloquei câmera no banheiro. O quê? Por quê? Eu queria descobrir quem não baixa a tampa do vaso. E descobriu, hein? Sim, o professor Mike. Agora eu entendo porque ele tava tão bravo com você, né? E aí, vai me levar pro diretor? Ai, desculpa, Yana. Eu tenho que levar. Laila, por que a gente não faz um acordo? Yana, eu posso comer primeiro? E aí, depois a gente pensa sobre isso. Ok, claro. Espero. Icee, traz a comida da Laila. Rápido. Tá quase pronto, carbonara com óleo de trufa. Essa Laila me dá trabalho. Não tá tudo bem. O Smile disse que eu sou reta. Que eu sou plana, como uma tábua. E eu sou... Não, na verdade, eu sou normal, né? Ele quer que eu tenha melancias aqui? Eu só tenho 16 anos. Isso vai ficar maior. Ah, não, Diana. Você tem que parar de mentir. Você é mesmo reta. Ai, o que que eu faço agora? O Smile vai me deixar por causa disso. É isso. Muito bem. Hoje é um dia ruim. Tudo por causa do Smile. Eu não consigo estudar e nem malhar. Vem, vim, tem, o, r, i, a, vitória. Ai, caramba, meninas. Não tá certo. Não estamos indo bem sem a Diana. Teste, ela tá com um problema. Ai, por que que a gente tá discutindo sobre a Diana? Meu relacionamento tá super bem, sabia? Estamos muito felizes por você. A Diana tá na nossa equipe. E os problemas da Diana são dois seus problemas. Ai, ok. Vamos lá. Vamos dar um tempo. Vem, vim, tem, o, r, i, a, vitória. Bunnies são as melhores. Bunnies são legais. Nós somos as melhores. Escutem, melhores. Podem sair da academia. As líderes de torcida legais agora vão se exercitar. Eu vou contar até três. Um, dois, três. Ei, Frogs, a gente tem uma hora de treino. Só estamos aqui a meia hora, sabiam? É, temos mais trinta minutos. Vão embora. Opa, o que que a gente vai fazer? Executar. Frogs são super, Frogs são legais. Nós viemos pra ganhar. Frogs são super, Frogs são legais. Nós viemos pra ganhar. Frogs são super, Frogs são legais. Nós viemos pra ganhar. Frogs são super, Frogs são legais. Nós viemos pra ganhar. Olha, eu não consigo lidar com isso. A gente precisa da Diana. Frogs são super, vocês entenderam? A propósito, cadê a capitã da sua equipe? Me conta, Frogs. Vou chamar a Diana agora. Você vai ver som, tá certo? Na verdade, essa academia aqui é das Buddies. A sua academia é lá no segundo andar. Você ouviu? Tá fedendo o segundo andar. O vestiário dos seus jogadores de basquete tá fedendo lá em cima. A gente vai treinar aqui agora. Esconta, Frogs. Em primeiro lugar, os jogadores não são nossos. Na verdade, eu namoro um jogador de futebol. E eu terminei com o Tibur, tá bom? Andou bem, a gente vai voltar, tá certo? É melhor não voltar. Frogs são super, Frogs são legais. Nós viemos pra ganhar. Diana! Diana! Ai, não, olha. A gente tem um problema com as Frogs e ela aqui tá ouvindo música. Isso é certo? Isso, Diana? Medidas, ela não tá escutando. Tá focada? Ok, eu tô indo ver o Kostya. Estela, espera. Vem aqui agora. Diana, sinto muito interromper sua música, mas nós temos um problema. Meninas, vocês me assustaram. As Frogs fizeram a gente sair da academia. Elas acham que são mais legais. Diana, se você estivesse lá, isso não ia acontecer, tá bom? Diana, por favor, vamos pra academia continuar o treino. Elas estão lá, em nossa academia, tá certo? Meninas, eu não quero treinar hoje. Eu não tô no clima. Vamos fazer isso amanhã. Diana, escuta, vocês viram o Smile hoje? Diana, o Smile tá no segundo turno. Ele chega em uma hora. Espera, 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 Diana. É por isso que tá chateada? É por isso que não foi treinar? Isso é por causa do Smile? Sim, meninas, eu não queria contar, mas acho que minha relação com o Smile vai acabar. Ele quer me deixar. Eu sempre disse que ele era idiota. Ai, Estela, por que você não tira essa cabeça da lua do Kostya? Eu sei, vocês são muito boas, mas não interfere na relação dos outros, ouviu? Meninas, calem a boca, tá bom? Ô, Diana, por que você acha que o Smile quer te deixar mesmo, hein? Ai, sabe, meninas, sabe o que o Smile disse ontem? Que eu sou uma tábua, que eu sou reta. É minha culpa que eu nasci assim. O Smile é tão arrogante. Por que ele não olha pra acne dele antes de falar que você é reta, hein? Ai, que absurdo, viu? Olha, meninas, ele é um robô, só pode ser. Eu sou uma garota e eu tenho pesadelos com o Smile me deixando. Deixando uma prancha tão plana como eu, sabe? Ai, meu Deus. Diana, em que tal você usar um sutiã com bojo? Não ajuda, Nashi, eu tentei, tá? Diana, e por que você não faz cirurgia, Beisbo? Zinha, como? Meninas, por que eu não pensei nisso antes? E o Smile não vai poder mais me chamar de tábua plana. Ai, me conta, vai logo. Ô, a Estela caiu do mundo da lua. Ok, Diana, então você se recusa a ver o diretor? É, eu me recuso. Muito bem, Diana, vamos fazer assim. Eu vou empurrar você pro escritório e gravar um vídeo. Não, não, não. Me deixa terminar. Você só vai dizer pro diretor, sinto muito, eu peguei a porta errada e saí. E aí eu envio pro professor Mike o vídeo que você está no escritório do diretor, ok? Ah. Mas, por favor, não diz que você colocou câmera nos banheiros, porque senão você vai ter problema. Tá, tá, tá bom. Ok, vai rolar. Olha, diretor, eu fui incriminada. É isso, eu fui incriminada. Precisamos ver isso e isso aqui. Ok, meninas, olha, foi um prazer pra mim, viu? Foi pra todas nós. Expulsamos as banners de uma maneira legal. Vocês repararam? Elas queriam ligar pra Diana, mas ela não foi. E a Diana, ela é uma assustadona. Olha pra essas drogas. Elas parecem ser tão legais, mas na verdade, os garotos nem estão em cima delas. E nós temos uns pacadas bonitinhas. Muito bem, meninas. Se vocês querem saber como conseguir o coração daquele garoto, então vocês podem me perguntar. Vocês viram? Mas como que elas fizeram isso? Ela conseguiu. Elas fizeram de novo. Agora estão assim. E eu sou assim. Sabe, meninas, é por causa de garotas como Diana que nossos garotos não olham pra onde eles deveriam olhar. Legal. Eu também quero ficar assim. Olá, professor Mike. Sinto muito pelo atraso. Não vai acontecer de novo. Podemos entrar? Então, galera, o incidente com as câmeras está resolvido. Diana é a culpada. Não haverá câmeras. Na próxima aula, os banheiros serão abertos. Oh, meu Deus. Professor Mike, eu tô achando que a gente vai ter um outro incidente aqui. Eu já tô apaixonado. Meu Deus, coxa, eu vou morrer. Dima o que aconteceu com ela. Caramba, ela não tinha isso quando a gente tava no camarim. Como cresceu? Ok, meninas. Podem se sentar. Diana? O que é que tem de errado com você? Você tá com alergia? Sim, professor Mike. Sou alérgica à pipoca com queijo. Professor Mike, me deixa levar essa aluna para o escritório do diretor. Ela tá sendo um mau exemplo. Olha só para os caras que estão distraídos na aula. Laila, eu posso entender como sua vida é triste. É muito difícil ser plana. Mas eu não sou mais plana. Eu recomendo que você veja um psicólogo. Sabe, professor Mike, eu não aguento mais isso. E ela não é alérgica à nada. Ismael, e aí, cara? Eu posso pular o treino hoje, por favor? Por quê? Então, Ismael, é o seguinte. Eu tenho um encontro hoje. Oh, Max, tua namorada. É, fala da gente sobre ela. Ismael, ela é muito bonita. Ela parece uma modelo. Seus pais são muito gentis. E ela também toca violino. É muito legal essa garota. Eu gosto muito dela. Max, a gente tá feliz por você, ó. Max, há quanto tempo você tá namorando? Porque já conhece os pais dela. A gente tá namorando há duas semanas. Ok, Ismael. Então você vai me deixar ir ou não? Max, o encontro é um negócio muito importante. Eu acho que você deveria ir, sim. Então, eu sou o único que decide aqui. Max, eu tô feliz por você. Mas você não pode pular o treino hoje, cara. Não pode. Eu esperava isso de você, Ismael. Você só está com ciúmes disso, cara. Você tá com ciúme. Sabe, Diana, você é uma vergonha pra essa escola. Uma vergonha. Lola, posso falar contigo? Sim, professor Mike. Limpa o quadro e eu também quero falar com você. Vem cá. Diana, o que ela queria? Ela só queria se exibir. Está com ciúmes. Professor Mike, limpei o quadro. Sobre o que vamos falar? Laila, eu respeito você. Você é uma jornalista e boa aluna. Mas você deve ficar longe da Diana, Laila. Professor Mike, eu também respeito você como professor. Mas eu não preciso do seu conselho. Laila, não se esqueça que eu trabalho aqui e você estuda aqui na escola da Diana. É a escola dela. Professor Mike, eu não me importo de quem é a escola. Eu sempre mantenho a minha opinião. Preciso me dar bem com a Diana, porque a Laila pode arruinar tudo, gente. Eu preciso do emprego. Meninos, olá. Entendo que vocês estão muito ocupados e tal, mas eu quero que o Smile olhe pra mim por um instante. Porque eu não sou mais quem eu era. Diana, anda logo. Mostra pra ele. Smile, olá. Lembra do que me falou ontem na ligação? O quê? Minha garota? Minha gatinha? Não, Smile, não foi isso. Vamos lá, tenta lembrar. Cara, o que foi que aconteceu com a Diana, hein? Caraca, eu vou te ouvir. Ela tá com o maior peitão, cara. Smile, eu vou contar até três. Pense, vamos terminar. Galera, vocês se lembram do que eu falei com a Diana ontem? Bem, Smile, esquecem rápido como chamou a Diana. Você chamou a Diana de prancha. Você não tem vergonha? O quê, Smile? Esqueceu disso? Ok, peraí, peraí. Eu não preciso me lembrar do que eu disse ontem. Eu quero que você me diga o que é isso, Diana. É, Diana, o que é que é isso aí? Ah, Smile, essa sua nova eu. Da próxima vez que me xingar, é melhor pensar com muito cuidado. Ouviu? Diana, você quer dizer que você fez isso porque eu te chamei de prancha só por causa disso, Diana? É por isso, Diana. Caramba, meu amor. Isso mesmo, Smile, sim. E aí, Smile, você não sente vergonha? Diana, eu tava brincando. Mas se você fez isso de verdade, então a gente tem que terminar, Diana. É isso aí, eu não gosto disso não, caramba. Smile, você ficou louco? Smile, eu não entendo você. Ontem me chamou de prancha. Hoje não sou mais uma prancha e você ainda não gosta. Você tem que se decidir. Diana, veja só, foi uma piada. Você me chamou de prancha, eu te chamei de prancha também. O quê, Smile? Uma piada? Não era um conselho? Não, meu amorzinho. Claro que não. Eu gostava de você. Agora eu não gosto mais de você assim. Eu não entendo os garotos. O coxa sempre me entende, eu também. Smile, eu também tava brincando. Aqui, olha. Eles se foram, olha. Ah, olha, meu amor, foi uma piadinha. Diana, eu gosto de você do jeito que você é, meu amor. Jogue fora essas bolinhas. Você não precisa de nada disso. Você é linda e eu te amo como você é. Smile. Caramba, como eu fui boba. Achei que o Smile tava sendo um idiota. Se ama em primeiro lugar. Agora dê seu like, se inscreva e ative o sininho. Eu vejo vocês. Tchau. 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 Tchau.